No vídeo anterior, nós vimos o poder da quinta série nos comentários de superchats do debate entre biólogo Henrique e João Jaquetinha. Manda um abraço para o pessoal da oficina mecânica Simas Turbo em Barueri, São Paulo. Gente, manda um abraço aí para o Felipe, a pessoa da mecânica aí. Um abraço para o seu avô Giuseppe Camoli, tá? Abraços para Jalambi Pau aqui na Índia. Um abraço pessoal da Índia aí, Henrique, tá? Aqui nós temos... Manda um salve para a empresa Mimas Turbo. Olha, Mimas Turbo, manda um abraço aí de você, te manda um abraço. Pois é, brasileiro é um bicho foda. Até no debate de evolução versus design inteligente a zoeira não nos abandona, se bem que se tem design inteligente envolvido, é lógico que não dá para ser algo sério. Mas vamos continuar essa incrível reação à leitura dos Super Chats. Era disso que eu estava falando. Que loucura! Então, temos muitas perguntas aqui. Segura essa pergunta aí, mas bota o crânio do Babirus aí para você ver. Botar o quê? O crânio aí do Babirus. O creme? Crânio do Babirus. Ah sim, o crânio, tá. O quê? Você não tem orelhas! O quê? Tá vendo aqui? Aqui é uma foto de um crânio onde ele teve perfuração. O biólogo, isso aí é um fóssil? Não, não. Isso é um animal, ele existe. Esse é um aqui. Nossa! Sério, cara? E aí, cadê as outras perforadas aí? Cadê o negócio perforado? Então, foi só um caso que aconteceu, biólogo? Não é constante, sim. Pode lá, pode abrir aí, que esse negócio... Não, não, não. Só um caso. Não faz isso que ele morreu, não. De novo! Não, foi só um caso. Inclusive, Gami, tem uma coisa interessante nessas presas, é que as pontas delas não são muito resistentes. Por isso que você vê tantas coelhas quebradas. Se ele tivesse incomodado no crânio do Babirus, bastava ele quebrar. Não, não é assim que funciona. Veja. Olha só, você tem razão quando você diz que não é constante isso. E na natureza, sim, ele se quer. Mas constantemente causa a infecção, constantemente você tem furos nos olhos ou algo parecido. Então, se ela... Cadê a foto dele furando o olho de alguém? Constantemente ela fura, ela perfura. Primeiro que ela já fura o céu da boca. Cadê? É obrigatório. Isso aí é da natureza do bicho, Gami. É coisa da vida mesmo. Sim, mas isso traz infecção. Inclusive, as píneas escolhem pela presa. Exatamente, por isso que chama-se seleção sexual. Veja. É massa, não. É pra você assim mesmo. Isso é um pavão. Um pavão que é bonitão, segundo o Eber. Não foi para seres humanos olharem. Aquilo é uma coisa chamada seleção sexual. Pegue no meu pau. Onde as fêmeas... Os olhos de pavão não conseguem ver aquelas cores. Claro que consegue. De onde se tirou isso? Não, senhor. Tem estudos mostrando isso. Não tem, não. Tem, sim, senhor. Não tem, não. Tem, porra. Não tem. Tá bom. Do nada, eles começam até a falar daquela história do Eberlin que as pavoas não enxergam as cores da cauda do pavão. Onde tem um vídeo inteiro aqui no canal refutando isso. Assistam lá depois. Nossa. E vejam só todo esse contorcionismo mental que o jaquetinha tem que fazer, pra não aceitar que existem erros na natureza, que não fazem sentido nenhum terem sido criadas por um designer. Afinal, qual seria a lógica de criar um porco com presas que perfuram o próprio crânio? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Mas o que esperar de alguém que disse que somos mais parecidos com felinos do que com primatas? Mas agora vejam a próxima pergunta, relacionada à astronomia, que aí sim eu posso dizer que o jaquetinha tá falando merda, pois é algo que eu entendo muito bem. Ô, você foi no banheiro, doutor, mas eu tenho uma pergunta muito quente aqui pra ti, tá? João, me explique como a luz é de galáxias distantes, 100 mil anos, luz, por exemplo, chegam até nós, já que a Terra tem 6 mil anos. E aí, doutor, você tem dois minutos se quiser explicar isso. Lembre-se da Constituição de Hubble, mais uma vez, aqui o debate seria o debate de designer versus evolução, mas eu vou responder essa daí que é do superchat, né? Eu sou polímata, meu amigo! Lembre-se que você tem a chamada Lei de Hubble. Quanto mais o tempo passa, mais distante fica e a velocidade aumenta. E só pra constar, a Lei de Hubble não tem nada a ver com a velocidade da luz. Essa lei é sobre a taxa de expansão do Universo, mas por algum motivo o polímata aí citou ela. Quando foi criado no modelo de criação, no modelo do design inteligente, quando foi criado, a luz dessas galáxias, a proximidade dessas galáxias era muito, mais, muito, mais, muito maior. Porque foi criado há muito tempo atrás. O quê? Isso é o que, inclusive, a própria teoria da expansão do Universo afirma. A questão é que se acredita que isso levou milhões de anos pra poder essas galáxias começarem a se formar. E além de não estar respondendo nada, ele já vem com outra coisa completamente diferente, que é a formação de galáxias. Puta que pariu. E no modelo que a gente tá vendo, inclusive tá vendo no James Webb, é que essas galáxias já estão lá prontas desde o início do Universo. E até quando eles vão continuar falando dessa besteira de galáxias prontas? Já está saindo uma porrada de artigos, mostrando que todas essas galáxias nem são tão antigas assim, como se pensava só analisando as imagens e a análise de espectro, confirmando o contrário. Mas é claro, eles têm que vender essa narrativa porque senão a Terra Jovem vai ser refutada. Porra! Caralho! Se elas estavam próximas da gente, essa luz não demorou esse tempo. E observe, essa história de que tá a bilhões de anos-luz de distância é algo que não é testável também. Isso é uma hipótese que nasce com o tempo, vai sendo aperfeiçoada e essa constante de Hubble, ela muda pra caramba. Como? Ela começou com uma velocidade de 530 metros por segundo por megapacete e caiu pra 75, justamente pra poder adiar mais essa suposta início do Universo. Ah, cala essa boca. Cara, isso é surreal. Literalmente, ele misturou um monte de coisa e no final ainda não respondeu porra nenhuma. Eu fico puto mesmo. Novamente, a constante de Hubble é para medir a taxa de expansão do Universo e não determinar a velocidade da luz, porque isso já está bem estabelecido. E o Jaquetinha é um bobalhão, porque ele não deve nem saber os métodos para determinar as distâncias das estrelas e galáxias. Só pode. Olha, Jaquetinha, agora eu vou lhe dar uma aula de como sabemos medir a distância das estrelas, provando que o Universo não tem só 6 mil anos, então presta atenção. Olá, eu sou o doutor Polímata Cientista, Tecomo Nakama, e hoje eu vou ensinar os métodos para a medição das distâncias de estrelas e galáxias. Venha comigo. Como é que é, meu irmão? Para medir a distância de estrelas próximas, usamos um método chamado de paralaxe. Esse método aproveita o movimento aparente das estrelas no céu devido à órbita da Terra. Quando observamos uma estrela de posições diferentes ao longo de um ano, conforme a Terra gira ao redor do Sol, ela parece se mover ligeiramente contra o fundo das estrelas mais distantes. Por exemplo, aponte seu dedo na frente de um objeto distante, feche um dos olhos e faça o mesmo com o outro olho em seguida. Mas abra o outro olho, né, burro? Senão você não vai enxergar nada. Então, você verá que seu dedo se desloca ligeiramente em relação ao fundo. É assim que os astrônomos fazem. Em seguida, medindo o ângulo desse movimento aparente, os astrônomos podem calcular a distância da estrela. Isso é trigonometria básica. Se você não for um terraplanista que faltou todo o fundamental e nem terminou os estudos, não será muito difícil calcular isso. Não passe isso pra mim, moleque! Outro método, para aí sim medir estrelas em distâncias maiores, se chama método por estrelas do tipo cefeidas. As estrelas cefeidas são estrelas especiais que pulsam, variando em brilho de maneira previsível. Os astrônomos observam uma cefeida e registram o tempo que ela leva para passar por um ciclo completo de brilho, indo de fraca para brilhante e assim repetindo esse ciclo. Observando isso, descobriu-se que há uma relação entre o período da pulsação de uma cefeida e a sua luminosidade intrínseca, ou seja, o quão brilhante ela realmente é. Os astrônomos, então, medem o quão brilhante a cefeida parece na Terra, que, no caso, é seu brilho aparente. Usando a relação entre o período e a luminosidade, juntamente com o brilho aparente medido, os astrônomos podem calcular a distância da cefeida. Quanto mais fraca ela parece, mais distante está. Para você ter uma ideia, jaquetinha, hoje em dia, graças à tecnologia proporcionada pela ciência, os astrônomos conseguem observar cefeidas em outras galáxias. Graças aos cálculos que são bem confiáveis, sabemos que sim, elas estão a milhões de anos-luz, refutando a sua Terra jovem de 6 mil anos. E olha que eu nem falei do terceiro método ainda. O terceiro método é observar supernovas do tipo Ia. As supernovas tipo Ia são explosões estelares extremamente brilhantes e consistentes em seu brilho intrínseco. Quando se observa a curva de brilho desse tipo de supernovas, percebe-se que são todas quase idênticas, permitindo fazer os cálculos com muita precisão. A precisão é tão boa que os astrônomos usam essas supernovas para medir distâncias de estrelas e galáxias distantes. Essas supernovas têm um brilho intrínseco bem conhecido e consistente, o que significa que sua luminosidade real é previsível. Então, os astrônomos medem o quão brilhante a supernova aparece na Terra. Usando a lei do inverso do quadrado da distância, que diz que a luminosidade diminui à medida que a distância aumenta, os astrônomos comparam o brilho intrínseco conhecido com o brilho aparente medido. A partir dessa comparação, os astrônomos podem calcular a distância da supernova e, por extensão, a distância da galáxia onde a explosão aconteceu. E veja também, Jaquetinha, existe uma coisa chamada de margem de erro. Não sei se você já ouviu falar, essa margem diz o quão confiável são as previsões. E veja, nenhuma margem de erro para essas distâncias aponta que tudo está num raio de apenas 6 mil anos-luz. Aliás, para refutar a Terra Jovem, com base em todos esses métodos mostrados, não é preciso nem sair da nossa galáxia, pois só a nossa galáxia tem mais de 100 mil anos-luz de diâmetro. Se o universo só existisse há 6 mil anos, essa seria a área de estrelas que poderíamos enxergar. O resto do universo estaria invisível para nós e levaria milhões de anos para observarmos outras galáxias. Mas sabe por que isso não acontece? Porque a Terra não tem 6 mil anos, cacete. Mas... Ok. Véio, não, eu tenho que complementar, porque o cara consegue ser negacionista em tudo. Tá. Ele é negacionista. Ele não acredita que o homem foi à lua. Ele é negacionista da evolução. Ele é só negacionista. Aí agora ele tá negando que o mundo tenha mais de 6 mil anos. Ele tem que ser sincero aqui e falar pra galera que ele acredita que a Terra tem 6 mil anos e foi queda pronta. Pra deixar pra todo mundo bem claro o quão negacionista ele é. Seria legal se ele admitisse aqui. A Terra foi queda pronta, Gambiarra. 6 mil anos e Arca de Noé, não foi? E Adão e Eva, não é isso? Teve Adão e Eva, teve Arca de Noé. Eu não tô discutindo isso aqui, gente. PORTA QUE EU PAREI! O que eu tô fazendo aqui? Eu tô discutindo com um negacionista, que na verdade não passa de um pastor. Amém, irmão? Eu estou desmascarando para todo mundo que você está aqui apenas pra falar da sua religião. O que não faz sentido a discussão. Eu respeito a sua religião, mas ela não é ciência. Você é aquele que está na Terra tem os mil anos, o que o homem não foi à lua, que a evolução não existe, Arca de Noé e Adão e Eva. Calma, eu tive que parar esse vídeo do meio, pois na próxima parte iremos finalizar a leitura do Super Chats. Daqui exatamente uma hora após o lançamento desse vídeo, sai a continuação, então fiquem ligados no canal. Então, seu filho da puta, vai lá, tá lá pro cara lá, vai lá, pô. Vai todo mundo pro caralho, vai embora da minha... Gente, boa tarde, depois eu volto gravando mais vídeos aí, tá bom? Gente, boa tarde, depois eu volto gravando mais vídeos aí, tá bom? Gente, boa tarde, mas depois eu volto mais, mas depois eu gravando, mas depois voltando e gravando e sei lá, e pra lá e pra cá. Tchau, tchau.